Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vou trazer Free Fire, é isso mesmo, um Battle Royale aí de celular Pra quem tá me acompanhando no Instagram, já viu que eu já postei coisa lá que eu tô jogando Tô level 5, tô no começo ainda, tô aprendendo, mas tô curtindo bastante jogar Então, decidi trazer pro canal, nessa nova fase do canal aí que eu tô trazendo vídeos de jogos que eu adoro jogar Além de LOLzinho, beleza? Você que não me acompanha, que tá começando a conhecer o canal agora Se inscreve no canal, ativa o sininho pras notificações E claro, me segue no Facebook, porque eu tô fazendo lives diárias lá FB.GG barra Tichinha 2 Vai aparecer aqui na tela e o link vai estar na descrição, beleza? Também me segue nas outras redes sociais Vamos lá, eu joguei duas partidinhas de Free Fire Uma eu fui bem, outra eu não fui tão bem Mas eu vou mostrar um pouco da minha habilidade aí pra vocês Bora pro vídeo Vamos que vamos então, galera, pro vídeo de Free Fire Já tô pronto aqui, vou começar a partida Eu tô level 5, eu tô jogando pouco Free Fire Mas é porque eu comecei agora, né? Então eu tô naquela ansiedade marota de ficar bom, né? De melhorar aí nesse jogo Eu joguei uma partida, agora há pouco eu batei 10 Eu tô pica das galáxias aqui no bagulho Vamos que vamos então Já estamos no lobby Deixa eu esperar esse avião sair Pra ver pra onde a gente vai Vamos ver onde eu vou dropar Se eu consigo ficar bem posicionado Pra ganhar a partida, né? Trazer Free Fire pro canal, eu tenho que pelo menos ganhar, né? Bora que bora, galera! Já estamos no avião Eu vou passar pela ilha ali de Sentosa Sainha, eu vou cair na ilha? Não, eu não vou cair na ilha, né? Vou cair mais no meio Deixa eu ver pra onde eu vou cair Vou cair mais aqui em... Bimasked Strip Acho que eu nunca caí lá Já caí em Peak, já caí em Factory Já caí em Mars Electric Vamos cair nesse Bimasked Strip aqui Vamos lá Vou cair nessa casa da frente Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso Vamos lá! Foi! Eu pego o arma e já vou pra cima Já foi o primeiro Já foi o primeiro! Meu, o que é um bug? Eu não sei subir nesse lugar ainda Certinho aí Agora sim O cara me atirou mesmo Me respeita O melhor jogador de Fifa da minha casa Pô, esse cara tá de hacker Ele sabia que eu tava aqui O que é isso? Eu tava ouvindo o barulho dele Mano, eu... Não sei se vocês vão escutar Por conta do som do YouTube Mas eu tava ouvindo Os passinhos do cara E do nada Ele tava parado Mimando em mim Tô bem que pode ter escutado Meus passos também, né? Eu não gostei dessa Vou ficar com ela Ah, eu vou de AK, mano Espero que vocês estejam escutando Os barulhos do passos Aquela hora... Ai Vou não acertar Ah, que mentira, velho Nossa, 22 de vida Será que se eu seguro o dedo Eu ganho ou eu mato? Ah, não acredito Pô, mas valeu Peguei três abates aqui Joguei bem, velho Joguei bem Bom, vamos tentar mais uma? Bora tentar mais uma Bora que bora então, galera Segunda partida aqui pra vocês Vamos ver se eu consigo melhorar nessa Já estamos no loading Vamos cair desse avião Pô, a primeira eu fui bem Pô, até alguns jogadores ali Foi melhor Meu, o cara ficou com 22 de vida, velho É que eu não sei ainda mirar certinho Pra dar uns HS Nos caras, pra dar umas balas Não tem segredo, né? Mirar pra dar gás Mirar na cabeça Cape Town Vou cair aqui em Cape Town Show, não tem nenhuma arma Peguei uma fama Um colete ou uma fama Não, daqui a pouco vai nascer a 6 E aí com certeza eu vou estar longe Aí eu vou ter que correr que nem um doido Nem me viu Nem me viu Nem me viu Só escutei o barulhinho Já peguei e me irei Tem munição aqui Tem munição aqui Não, munição de AWM ele tá Tem a AWM aqui Meu, tô longe Só correr Não lutei muito bem Vocês viram Eu não tô muito bem em lutear Não tenho tanta bala Preciso matar mais uns caras Pra pegar a bala Pronto Tava organizando aqui a granada Tô com 5 kits Tô com algum capacete O lute não tá legal Tá bom Não sei se eu troquei as armas erradas também Eu tô tentando me acostumar Conhecer melhor as armas Mas por enquanto Tô gostando dessa fama Tô gostando muito da AK A AK é muito forte Opa, tem um cogumelo ali É escudo, né O cogumelo eu sei que é escudo Eu já peguei alguns também Meu Deus, eu tô atirando Ele tá fora da save Eu tenho 3 balas Correr lá Nossa Eu ouvi o barulhinho Aí eu falei Será? Será? Meu amigo Faminha Tem 5 pessoas me assistindo Como assim? Que isso? Tô famoso Pegar a panela No lugar da machete A panela protege mais O bumbum 9 pessoas vivas ainda Que isso? Ah, uma pessoa morta aqui Famas, famas, famas Machete Vou trocar essa arma aqui Vou pegar outra famas no caso Não tem munição de AR Outra famas Será que foi com o cara que eu matei? Mano, quanta famas no chão Esse jogo tá muito famoso Mas eu vou ter que me posicionar de um jeito Que eu consiga matar os caras Faltou um 8 E eu tenho que ficar na safe Ó, mais um loot aqui Possivelmente esses loot não devem ter muita coisa Bastão, uma última E um P5 Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver Essa arma aqui Se eu trocar pela UMP E as coisas trocam junto? Não vou trocar, né? Tem mira pra essa arma Preciso pegar uma mira Subir aqui 7 pessoas vivas Tô chegando Eu não vou ouvir ninguém Chegando no momento do título, clã Será que eu vou conseguir ganhar? Um loot ali no fundo Ó, aquele negócio amarelo ele drop, né? Eu acho que ele drop aquilo ali O que é isso que eu tô usando? Colete a prova de balas nível 3 O que eu uso aí? Isso me deixa mais tanque? Mais forte? Nem a pau Sério? Morri Ah, eu adianto tocar de arma Famas de perto Deixa o cara com as coisas de vida Tomei um susto Que eu vi o cara do meu lado Mas valeu Fiquei em sétimo Tá cheio dos loot Joguei melhor essa Mandem bem, mandem bem O áudio, galera O áudio é tudo no Free Fire Então é isso, galera Esse foi um pouquinho do meu gameplay no Free Fire Eu tô trazendo Free Fire agora pela primeira vez E se você curte o Free Fire E quer que eu traga mais pro canal Deixa aí nos comentários Dá um like nesse vídeo Se inscreve E acompanha minhas lives diárias lá no Facebook FB.GG Barra Tixinha 2 Beleza? Muito, muito obrigado Se vocês quiserem mais Como eu falei É só comentar E a gente se vê no próximo, galera Valeu E até Fui E até